E aí Cadê? Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Na cara dela E aí 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 Olha o tio, olha o tio! Deixa lá, vai trabalhar! Olha o povo! Olha o povo gordo! Olha o povo gordo ali ó! ... ... ... ... não tem várias vezes eu não soubesse aqui na Copa foi a pátria eu soubesse foi para eu que eu soubesse eu soubesse foi reduz também É verdade. Uma coisa que eu queria perguntar aqui, o aluno perguntou para mim é o que é o produto é o produto que eu queria perguntar aqui o que ele fez para mim? A CIDADE NO BRASIL Para provar para o povo que ela... Ela não faz... Ela não faz... Ela não faz... Ela tem que ir lá para ela, porque ela tá... Ela não fez para ela, não fez a foto. Tem sim! A ver a foto... A lenda! A lenda! A lenda? É, é, é... É, é... Tem que saber se você quer ligar. Tem que dar aula agora. Vamos embora em gril, né? Ficou de caramba, coquinha, olha. Ficou de caramba, coquinha, olha. Ficou de caramba, coquinha, olha. Ficou de caramba. Ficou de caramba... Ficou de caramba... Animais... Ele tá feito ele maior, né? Ficou de caramba... Ficou... Ficou de caramba! Ficou de caramba... É, ele teve uma sensação diferentes, né? Ficou de caramba, top outta alto aqui... É, ele teve... Mar heure, top of. Ficou de caramba, top of. É a criação de caramba, criação... Né? Vai aparecer ela... Vai aparecer ela... Boa tarde vamos falar numa tvaur. Boa tarde pela EE thy bursa da Medienze. Bebeu de caramba... Hoje lá, olhe... Vai voltarudsou... Bom dia... Bem... – Tem nada. – Fiquei arrepiar mesmo, cara! – Fiquei arrepiar mesmo. – Fiquei arrepiar mesmo! – Fiquei arrepiar! – Ai, ai! – Eu esqueci a máquina para bater em foto. – Deve ser um assento, não é? – Eu esqueci muito para mim. – Mas pode ser o Grosso Pernambuco. – Eu vou ser tudo. Está queimando? Está queimando? Mas tem uma fria 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 Que bacaninha Olha aí Olha ele Bumbo Mas vai que nem vai passar com as quartas Até porque não é fria Elias Olha Vamos tocar Vamos tocar Olha 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 Não Não diga Olha 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 Vem Olha Vem Praia Senhor O Olha o bico na quarta-feira.